E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Daniel de Martinópolis, São Paulo. Comprei essa capa protetora aqui pro meu Xbox. Muito linda do Homem-Aranha. Ó, coube certinho. Ficou muito bonito. Aqui tem um espaço pros fios. Comprei lá na Pop Art Skins. Comprei pelo site, chegou rapidinho. Estou muito satisfeito com o produto. Muito obrigado, hein? Ó, Miranha. Pega de bola. Aconselho vocês a comprar também.